Bom, o nosso projeto se titula a Base Nacional Comum Curricular e a Elaboração do Referencial Curricular Amazonense Anos Iniciais, Contextos, Percursos e Sujeitos. As autoras são Micael Cardoso de Souza, licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação PPGE-UFAM. Camila Ferreira da Silva, doutora em Ciências da Educação, com pós-doutorado em Sociologia Política, professora adjunta da UFAM e atua como coordenadora do PPGE-UFAM. Talita da Silva e Silva, graduanda do curso de Pedagogia na UFAM. Todas são membros do Grupo de Pesquisa em Sociologia Política da Educação Grupesp. O nosso objetivo central foi compreender os contextos históricos e políticos no processo de elaboração e implementação do referencial curricular amazonense. A nossa problemática gira em torno das questões. Quais os contextos em que se configuraram o processo de elaboração do referencial curricular amazonense, o RCA, os agentes participantes dessa construção e quais os diferenciais encontrados nos documentos oficiais a nível nacional e estadual. A nossa metodologia sustenta-se na Sociologia da Ação Pública de Pierre Lascomes e Patrick Legales, 2012. Tivemos como abordagem, abordagem qualitativa, pesquisa do tipo bibliográfica e documental e também utilizamos análise de conteúdo de Bardão, em 1997. O estudo se configurou a partir de um recorte da Revisão de Literatura de Pesquisa da Iniciação Científica com o título O processo de construção do referencial curricular amazonense do ensino fundamental, adequação ou especificidade, finalizada em agosto de 2022. O artigo está dividido em três sessões principais, que serão discutidas posteriormente. As nossas estratégias foram revisão de literatura, levantamento do material documental, organização e tratamento dos dados e análise dos dados. Na sessão Base Nacional e Currículos Subnacionais, o esforço da iniciativa privada, apresentamos um compilado sobre a BNCC, desde as suas primeiras invertidas até a sua aprovação. Ressaltamos também que, nesses primeiros momentos, tivemos como participação muito grande a presença de grupos e entidades privadas, como é o caso do Todos pela Educação, que se define como impulsionador da qualidade e equidade da educação básica, pautando-se principalmente em resultados. Essa perspectiva encontra, nos processos formativos escolares, uma forma de atender às demandas empresariais, como ressalta a autora Gonçalves, de 2021. A base foi homologada em dezembro de 2017 e teve como estratégia fazer com que os estados revisitassem ou elaborassem novos currículos de cada estado. No caso do Amazonas, foi o referencial curricular amazonense, no qual tratamos na sessão 2. Essa sessão apresentou um compilado sobre a construção do RCA. Esse documento foi construído por uma equipe multidisciplinar de professores da educação básica, tanto da rede estadual como da rede municipal, formada a partir da Comissão Estadual de Implementação da BNCC no Amazonas, que foi legitimada a partir da portaria número 242, barra 2018, presente no Diário Oficial do Estado de 21 de fevereiro de 2018. A Comissão Pro-BNCC elaborou ações por meio de 135 articuladores regionais e locais para a realização do dia D da BNCC, que ocorreu em 16 de março de 2018, e teve como finalidade a preparação dos profissionais de educação para a colaboração na elaboração do currículo amazonense, e também ampliação no processo de divulgação do documento, como cita o próprio documento no tópico de apresentação. Bissoli e Momo salientam que ainda no período de elaboração do RCA, e mais especificamente em maio de 2018, foi disponibilizado um formulário online para contribuição à versão preliminada do documento. Esse formulário foi respondido por cerca de 80% dos municípios e gerou cerca de 5.766 contribuições de professores da rede pública de ensino, que foram compiladas e analisadas e foram enviadas ao Conselho Estadual de Educação para a versão posterior. Ainda no período de 6 de agosto a 6 de setembro de 2018, a versão final dos documentos foi apresentada à consulta pública por meio da plataforma online do MEC, e coletou dezenas de milhares de participações em todo o estado, segundo o próprio documento do RCA, no seu tópico de apresentação. Pereira 2021 avalia que essa consulta ocorreu de forma muito breve e insuficiente, considerando a relevância na reforma educacional proposta e ainda pensando que a reforma curricular e todas as implicações presentes nesse processo, tanto a nível nacional como regional. O tópico de breve análise sobre currículo e formação de professores. As duas categorias tiveram como objetivo compreender alguns aspectos presentes no RCA e que são de alguma forma parte central da BNCC. Na categoria de concepção do currículo, nos foi possível observar que o documento do estado do Amazonas segue o que defende a BNCC, no sentido de desenvolver desenvolvimento dos estudantes por meio de competências e habilidades, no Amazonas 2018, página 17. A formação continuada de professores se apresenta como um tópico no documento, partindo da premissa de relação entre BNCC e RCA. É posto em destaque a importância dessa formação como um dos elementos fundamentais no sentido de socializar e possibilitar o processo de reflexão, análise, compreensão e efetivação de sua prática. Bom, como resultados, nós podemos citar que a pesquisa compreendeu que o RCA é um documento extremamente importante no contexto educacional atual e que, apesar da exigência de ter a BNCC como norteadora de sua estrutura, consegue apresentar a sua identidade como documento da região norte e, mais precisamente, do Amazonas, com toda a sua especificidade local. Bom, de certo modo, o RCA foi um avanço no sentido de trazer diversos atores e entidades na sua criação, com colaboração de rede estadual e municipal em regime de colaboração, assim como a rede privada, com a liberação de alguns professores para atuarem como redatores, especialistas ou colaboradores. Aqui são algumas das nossas referências e nós agradecemos.